A CIDADE NO BRASIL Helena! Helena! Oi. Eu pedi minha mamãe. Eu vou te ajudar a encontrar ela, tá? Helena! Ela é tão novinha. Eu queria te agradecer. Foi assustador. Às vezes, eu não sei o que fazer. Vem, Amanda! Entendo. Eu não quero que pense mal de mim. Eu não penso mal de ninguém. Diz que estava feliz com tudo. O que você acha? Eu acho que deve fazer o que quer. Vou te dar mais três segundos pra voltar. Três. Crianças são... Dois. Grande responsabilidade.